Vem ver o que eu vou cantar, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu vou cantar, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, eu sou a demora do acerto, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que eu sou, amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim, vem ver o que Vem ver se o chão é assim Amor, você pode escovar Faz esse pouquinho pra ver Vem ver, eu não vou cortar Vem ver, eu não vou cortar Amor, você pode escovar Faz esse pouquinho pra ver Eu sou uma teoria da fé É bem ver se o chão é assim Disse o chão é assim Amor, você pode escovar Eu sou uma teoria da fé É bem ver se o chão é assim Eu sou uma teoria da fé É bem ver se o chão é assim Amor, você pode escovar Faz esse pouquinho pra ver Vem ver se o chão é assim Vem ver se o chão é assim Amor, você pode escovar Faz esse pouquinho pra ver Vem ver se o chão é assim É bem ver se o chão é assim